Vamos continuar vendo essas formatações, acompanha comigo aí na tela do teu computador. Bem, agora que eu já fiz diversas formatações aí diferenciadas no meu documento, vamos agora colocar alguns efeitos. Vamos lá, nós temos um botão chamado negrito, que é a famosa tecla de atalho Ctrl N, ao lado nós temos o botão itálico Ctrl I e mais ao lado o botão sublinhado Ctrl S. Vamos aplicar esses três ao mesmo tempo aqui na nossa palavra para. Então apliquei um duplo clique na palavra para para selecionar ela. Poderia ter clicado e arrastado que eu também seleciono. Vamos lá, apliquei N de negrito, I de itálico e S de sublinhado. Botei ali negrito, itálico, sublinhado ao mesmo tempo nesse meu texto. Professor, o que que faz esses comandos? O negrito deixa a fonte mais espessa, o itálico deixa a fonte inclinada e o sublinhado coloca um traço na parte inferior. Por isso o chamado de comandos negrito, itálico e sublinhado que nós acabamos de aplicar nesse texto. Um outro ponto importante, embora esses comandos negrito, itálico e sublinhado sejam bem relevantes, muita gente utiliza, tem outros comandos de formatação que às vezes não são tão conhecidos, mas eles pedem em prova. Vamos acompanhar que comandos são esses também aqui dentro do nosso grupo fonte. Acompanha comigo agora. Eu vou selecionar essa palavra concursos e com a palavra concursos selecionada, eu vou clicar nesse botão que tem um ABC com traço no centro dos caracteres que representa o comando taxado. Vou clicar agora. Quando eu clico no comando taxado, percebe que a palavra concursos que estava selecionada fica com um traço no centro dos caracteres, porque essa é a função do comando chamado taxado. Vou repetir a informação então. O comando taxado é aquele que eu aplico e ele acaba aplicando um traço no centro dos caracteres. Enquanto o sublinhado é na parte inferior, o taxado é aplicado no centro dos caracteres, como ficou ali de fato a palavra concursos que a gente acabou de observar. Perfeito. Professor, e se eu quiser agora limpar essas formatações, tem como? Tem como selecionar uma palavra e deixar essa palavra ou esse texto selecionado com as suas formatações originais e iniciais? Tem como. Para isso nós vamos usar um comando chamado limpar formatação, que também está aqui dentro do grupo fonte. Acompanha comigo isso na prática então. Vamos lá. Selecionar, por exemplo, essa palavra para. E agora eu gostaria de limpar as formatações dessa palavra para. Observa, aqui na guia página inicial, no grupo fonte que nós estamos utilizando, tem um símbolo de uma borrachinha ali, que se chama limpar toda a formatação. Quando eu clicar no botão limpar toda a formatação, percebe que a palavra para voltou à sua formatação original, original, isto é, voltou a constar lá no tamanho de fonte 11, sem negrito, sem itálico, sem sublinhado, porque é isso que faz o botão limpar toda a formatação. Ele limpa todas as formatações das quais eu havia aplicado naquele texto, retornando a formatação inicial e original daquele texto. No caso, o tamanho 11, a fonte calibre, como a gente acabou de observar, certo?